Alentejo Ouvindo rios e pontes Murmurando pelos montes Na brisa quente do ar Ai, venham ver o lentejo Todo cairado de branco Venham vê-lo como eu vejo Porque o meu maior desejo é viver No alentejo que eu canto Ai, venham ver o lentejo Todo coberto de trigo Venham vê-lo como eu vejo Porque o meu maior desejo é viver No alentejo tão querido Dizem que o alentejo quenta Cantigas para não chorar Lá da solidão dos campos Entre surrentos e lágrimas Vai cantando suas mágoas De onde os desgostos são tantos O alentejo quando canta É uma voz que se levanta Cantando à sua maneira Rapazes e raparigas Cantando lindas cantigas Há tardinha na riveira Ai, venham ver o lentejo Todo cairado de branco Venham vê-lo como eu vejo Porque o meu maior desejo Porque o meu maior desejo é viver No alentejo que eu canto Ai, venham vê-lo no alentejo Tudo coberto de trigo Venham vê-lo como eu vejo Porque o meu maior desejo é viver No alentejo tão querido